Música O Plenário aprova novas regras de segurança e fiscalização de casas noturnas e projeto para controle da população de cães e gatos. E você vai ver também. Música A Comissão Externa do Desaparecimento de Brasileiros nas Bahamas fez hoje a primeira audiência pública. Estão desaparecidos desde novembro do ano passado 19 pessoas, sendo 12 brasileiros. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência discutiu hoje os casos de aposentadorias especiais. O repórter Tiago Ramos acompanhou. Quem tem direito à aposentadoria especial? Comissão da Reforma da Previdência debate o futuro de quem trabalha com atividade de risco. Música Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 2 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O Plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que trata do controle da população de cães e gatos. Outra proposta, também aprovada pelos deputados, define regras para a segurança e a fiscalização de casas noturnas no país. Quem não se lembra do incêndio da Boate Kiss, que em janeiro de 2013 matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A tragédia motivou um projeto de lei que cria regras para a segurança e fiscalização de casas noturnas no país. O projeto foi aprovado nesta terça-feira pelo Plenário da Câmara e agora vai para a sanção presidencial. Essa medida também, para evitar que eu senti nessa confusão toda, o inacetável jogo do empurra. Não, a culpa não é minha, é tua, não tenho essa competência, não faço parte do meu trabalho. A gente prevê a questão de acabar de vez com as comandas. As comandas foram, de grande parte, responsáveis por que as pessoas ficassem sufocadas, as pessoas morrendo naquele tumulto total e os seguranças pedindo as comandas. O projeto cria também punição, que pode chegar a dois anos de prisão para quem não respeitar as regras de segurança, como liberar a entrada de mais gente do que a lotação máxima da casa noturna. O texto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas como foi alterado no Senado, a Câmara precisava dar a palavra final sobre essas modificações. E prevaleceu o entendimento dos deputados, de que todos deverão respeitar as normas de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá na ABNT está definido o que é uma porta de emergência. Lá em Santa Maria existia uma porta que dizia a porta da emergência, mas aquilo não era o que a ABNT prevê. Outro projeto aprovado e que vai para a sanção presidencial, trata do controle da população de cães e gatos nas cidades. O texto permite a esterilização por meio de cirurgia, de graça, priorizando comunidades de baixa renda. Quando nós tivemos aqui a CPI dos maus tratos aos animais, nós verificamos que algumas prefeituras no nosso país ainda faziam o controle populacional através do afogamento, através do veneno, através da maldade, muitas vezes, alguns até com um tiro de armas de fogo, eliminando muitas vezes animais domésticos de propriedade de crianças, de adultos e de idosos. Isso é importantíssimo, presidente, porque há casos até de epidemiologia que acontece em toda epidemia, e acontece em vários locais, principalmente de baixa renda. As propostas votadas nesta quarta-feira foram aprovadas sem polêmicas, porque havia acordo entre os partidos. O que será votado no resto da semana será definido numa reunião entre as lideranças partidárias e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, nesta quarta-feira, quando também devem ser definidas as presidências das comissões da Casa. Atividade de risco, essa é uma expressão que envolve várias atividades profissionais. Isso vai desde um enfermeiro até um policial. O caso deste último mereceu atenção especial na audiência da Comissão da Reforma da Previdência, nesta terça-feira. A reforma da Previdência envolve apenas agentes civis, ou seja, não inclui bombeiros, policiais militares e forças armadas. Policiais civis, federais, agentes penitenciários, estes sim, terão as regras para aposentadoria alteradas. Hoje, eles podem ser encaixados na categoria de atividade de risco. Isso deve mudar. O que mudou na segurança pública para que os seus trabalhadores passassem a ter um direito à aposentadoria esvaziado, diminuído, justamente na sua essência, que é a atividade de risco. Atividade de risco, essa é a expressão no centro desse debate. A lei atual não diz claramente o que ela significa. Com o tempo, diferentes profissões foram pedindo para entrar nessa categoria para conseguir benefícios especiais para se aposentar. A reforma propõe um limite mais estreito para isso. O argumento do governo é que a Previdência não é o espaço para recompensar o risco. O tratamento trabalhista, ou seja, durante a atividade policial, é muito mais importante do que você pensar em meios e instrumentos de estimular a atividade policial, já pensando no dia em que o servidor vai deixar essa atividade. Algumas alternativas estão sendo discutidas. Em função da periculosidade da exposição ao risco, há outras formas de contemplar essa situação específica e talvez já houve alguns parlamentares que sugeriram a figura do seguro, que não se confunde com benefício previdenciário ou com aposentadoria especial. O modelo anterior, onde o policial, a mulher, poderia se aposentar com 25 anos e o homem com 30 anos de efetiva contribuição, é o regime ideal. Essa disputa vai ser decidida no relatório. Ali vai ficar claro se policiais vão ou não ter direito à aposentadoria especial. O que eu posso dizer agora é que é um debate, é um argumento que me sensibiliza. Mas daí, a constar no relatório, o relatório não pode ser uma construção exclusiva da cabeça do relator. Obviamente que não. Isso você tem que só pesar a opinião dos colegas, tem que só pesar as informações que virão do planejamento dizendo quanto custa, porque toda mudança que fizer, flexibilizando a PEC, ela vai ter um custo financeiro para a Previdência. Não tem jeito. Essa discussão toda foi feita do lado de dentro da Comissão Especial da Reforma. Do lado de fora, também há uma série de reuniões, almoços e encontros. Nesta tarde, foi a vez da bancada do PMDB se reunir para discutir Previdência. A discussão foi feita com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano. Na plateia, cerca de 40 deputados do PMDB. O ministro da Fazenda foi o primeiro a falar. Depois, com as portas fechadas, foi a vez do secretário da Previdência. A expectativa do governo é que essas reuniões ajudem a convencer os deputados a alterar o mínimo possível a proposta original da reforma da Previdência. A Comissão Externa do Desaparecimento de Brasileiros, nas Bahamas, fez hoje a primeira audiência pública para tratar do caso dos 12 brasileiros de um grupo de 19 pessoas que sumiram em novembro do ano passado durante uma travessia para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O Itamaraty explicou em detalhes como vem atuando no caso. Mas até agora, não há qualquer informação sobre os desaparecidos. E isso já faz quatro meses. O embaixador do Itamaraty informou que os primeiros contatos de familiares em busca dos 12 desaparecidos começaram em novembro do ano passado. Davam conta de que um grupo de brasileiros teria saído das Bahamas num barco em direção aos Estados Unidos, onde tentariam entrar ilegalmente. De lá para cá, autoridades dos Estados Unidos, das Bahamas, da República Dominicana e de Cuba têm acompanhado de perto o caso e prestado todas as informações pedidas pelo Brasil. Mas há pouco o que informar. Duas são as hipóteses mais fortes para o sumiço do grupo. Naufrágio, ainda que até agora não haja qualquer vestígio, e a de que eles estariam escondidos aguardando para fazer a travessia. A rota de entrada ilegal nos Estados Unidos, pelas Bahamas, começou entre 2011 e 2012. É uma via de acesso relativamente nova, que se criou por meio de, evidentemente, organizações criminosas de transporte clandestino de imigrantes, uma vez que a via tradicional, que seria via terrestre pela fronteira com o México para os Estados Unidos, se está demonstrando cada vez mais difícil. Entre janeiro e fevereiro, 20 brasileiros foram presos tentando ir para os Estados Unidos, pelas Bahamas. A diretora do Departamento de Brasileiros no Exterior detalhou como funciona essa rota. São grupos entre 6 e 15 pessoas que vão como turistas para as Bahamas, se hospedam em hotéis de luxo em ilhas próximas, e aguardam que os responsáveis pela travessia para os Estados Unidos informem a data do embarque. Ficou conhecida como Rota VIP. Elas realmente estão ali como se fossem turistas, e aí, uma bela noite, se marca a travessia, geralmente por um barco pesqueiro. É uma distância de cerca de 80, 100, 120 quilômetros, dependendo do ponto da travessia, e vão para a Flórida. Mas sabemos que muitos conseguem, porque muitos depois, um belo dia, aparecem em algum dos nossos consulados. O Itamaraty recebeu algumas críticas em relação à comunicação com as famílias dos desaparecidos. Eu acho que é uma das questões onde o Itamaraty tem pecado, é justamente de mostrar o trabalho que foi feito, e eu quero aqui parabenizar o embaixador Sardinha e a ministra, porque realmente o Itamaraty, pelo que nos foi relatado pelo embaixador, se empenhou na solução desse trágico caso, que é o desaparecimento de 12 brasileiros. Se não procuramos as famílias, talvez, porque não tínhamos elementos concretos a dar, contactá-los para dizer, olha, não há nada, talvez devêssemos ter feito, talvez fosse uma falha nossa, e não apenas reagir, digamos, reativamente, quando solicitados. E nas várias vezes em que houve contato, a resposta, infelizmente, foi não temos nenhuma informação conclusiva neste momento. Essas famílias pedem uma resposta. Então, como representando o povo brasileiro, nós, então, fizemos uma proposição legislativa para criar essa comissão externa, para ajudar na investigação e buscar elucidar e dar uma resposta a esses familiares. Porque já são quase 140, 150 dias, sem nenhuma comunicação desses cidadãos desaparecidos com seus familiares. Uma nova audiência pública será com a Polícia Federal. E no próximo dia 21, os deputados da Comissão Externa deverão ir à Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília. As comissões especiais fizeram várias audiências públicas hoje. Os principais debates foram na CPI da Lei Rouanet, na Comissão Especial da Reforma Trabalhista e na comissão que faz a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. A CPI da Lei Rouanet ouviu nesta quarta-feira o presidente da Academia Latino-Americana de Arte, Fábio Ferreira Porchat de Assis. A audiência foi solicitada pelos deputados Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e Sostenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Os deputados afirmaram que a instituição foi citada em depoimento prestado à Polícia Federal pela assistente administrativa Kátia Piauí. Porchat, que é pai do famoso humorista, veio espontaneamente à CPI e negou que tenha cometido irregularidade. A comissão especial, que analisa a revisão de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, fez audiência pública a pedido do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. O parlamentar defendeu o aumento do tempo de internação para jovens que pratiquem crimes contra a vida. A especialista em educação, Maria Craig, defendeu que o tempo de internação tem que ser predeterminado em lei e estabelecido de acordo com a gravidade do delito. A comissão especial, que analisa a reforma trabalhista, fez audiência pública com centrais sindicais. Os convidados afirmaram que a reforma vai tirar direitos dos trabalhadores e prejudicar os mais pobres. Já os deputados da base do governo defenderam a reforma. Eles afirmam que o Brasil precisa modernizar sua legislação para gerar mais empregos. O governo indicou o deputado Agnaldo Ribeiro para liderar sua base na Câmara. E o maior bloco partidário, liderado pelo Partido Progressista, anunciou o deputado Lelo Coimbra como líder da maioria, um novo cargo na estrutura política da Câmara. Os dois deputados falam sobre as prioridades deste ano. 2017 é o ano de consolidação das reformas. Ele será o ano que nós devemos vê-lo como o tempo para que nós debatamos o necessário e façamos maiorias que possam decidir pelos projetos de reforma. Eu estou falando da terceirização, eu estou falando da reforma trabalhista, eu estou falando da reforma previdenciária, como os três eixos principais. São eixos de desamarração das questões estruturais em nosso país. Então, esse é um ano que precisa ser enfrentado dessa forma. E de curtíssimo prazo, complementar a questão da negociação das dívidas dos estados com o governo federal. Ela é uma agenda que é desafiadora, na verdade, mas é um desafio que é estimulante, porque é a oportunidade que o Congresso Nacional vai ter de ser também partícipe de mudanças que o Brasil precisa, sobretudo no caminho da modernização da sua legislação, para que o Brasil possa reencontrar o equilíbrio de suas contas públicas, o respeito à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, colocar as suas contas em dia e recuperar o respeito do ponto de vista da credibilidade para que ele possa voltar a crescer, para que nós possamos recuperar o nosso emprego e que o Brasil possa ter verdadeiramente o destaque que sempre teve e que conseguiu no cenário internacional. Uma comissão externa aqui na Câmara vai apurar as causas do crescente número de profissionais da área de segurança pública assassinados durante o serviço. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública informa que em 2015, 455 policiais foram assassinados no país. Nos primeiros 40 dias de 2017, só no Rio de Janeiro, mais de 50 policiais foram baleados, 23 deles mortos. Em todo o país, é crescente a quantidade de policiais assassinados. Essa é a principal razão para a criação da comissão externa dos agentes de segurança pública mortos em serviço. Os deputados devem ir a todas as regiões do país, ouvindo policiais e especialistas na área de segurança pública. Também serão realizadas reuniões aqui em Brasília. Nós temos que diagnosticar quais são as reais causas que levam a tanto o homicídio de profissionais de segurança pública no Brasil. Uma vez diagnosticadas as suas causas, nós vamos apresentar projeto de lei que possa combater essas causas para que possamos assegurar a vida desses homens e mulheres que saem às ruas todos os dias para garantir a vida do povo brasileiro. A Câmara promove, neste mês de março, diversos eventos como palestras, sessão solene, exposição e premiações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã. Hoje foi a abertura da mostra Mulher, Como Te Vejo. Trata-se de uma parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com os alunos de Artes Plásticas da Universidade de Brasília. A visitação vai até 17 de março. A mostra Mulher, Como Te Vejo é uma parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com os alunos de Artes Plásticas da Universidade de Brasília. Foi lançada ainda uma cartilha com mais de 20 artigos assinados por deputadas sobre temas como violência, participação das mulheres na política, no mercado de trabalho e empoderamento feminino. A vice-presidente da Secretaria da Mulher da Câmara, deputada Zenaide Maia, disse que a exposição dos artistas da UNB dá visibilidade às mulheres jovens, sendo um passo a mais na luta pelo empoderamento feminino na sociedade e na política. Enquanto a mulher não tiver representação igual ao homem, o mundo não está bem representado. A população do mundo não está, porque apenas 10% das mulheres estão representando. Apesar de ter alguns países, mesmo os países que usam burca, as mulheres usam burca, tem 25% do parlamento. Aqui a gente tem dificuldade de 10%. Precisa-se dizer que a educação tem que começar cedo, em casa. O respeito pela mulher. E o fato desses jovens universitários estarem aqui hoje presenciando, vindo prestigiar o lançamento dessa cartilha e a nossa comissão, isso é de uma importância fundamental. Zenaide Maia disse que o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta pela conquista de igualdade e manutenção de direitos. Nós estamos aqui para mostrar à sociedade que a mulher não pode perder nenhuma conquista. Nossas conquistas já não são tantas. E o mínimo que a gente conseguiu se quer retirar. Por isso que esses jovens, homens e mulheres, estão aqui hoje para nos dar força e mostrar a esse país que a mulher, mais de 50%, que nós não estamos lutando por privilégio. E se por direito, nós temos direito ao que estamos defendendo. Uma das expositoras afirma que as obras retratam mulheres de destaque na sociedade, além de processos produtivos e criativos encabeçados por mulheres. Me sinto muito honrada em fazer parte desse processo, principalmente no Dia da Mulher. Porque aqui a gente está levantando bandeiras, a gente está não só celebrando, mas a gente está fazendo parte dessa luta, que é o poder de fala feminino, ocupar esse lugar, ocupar esse espaço. De eu digo para todos que eu sou igual, que eu ocupo esse lugar, que eu existo e que todas nós existimos, sem restrições. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho